Música Sinto uma sombra invadindo o meu viver Eu vejo o mundo ao meu redor O sol não brilha mais aqui A tempestade irá surgir Quem irá me proteger Podem tristezas encobrir o teu viver Podem surgir as tentações Não tenhas medo, existe um Deus O mesmo Deus que te criou Ele irá te proteger Com sua força destruirá Nenhuma pedra sobrará E esse muro O ouvirá cair E a luz de Deus vai ser E essa luz entrará Em teu viver Sinto uma sombra invadindo o meu viver Eu vejo o mundo ao meu redor O sol não brilha mais aqui A tempestade irá surgir A tempestade irá surgir Quem irá me proteger Podem tristezas Podem tristezas encobrir o teu viver Podem surgir Podem surgir Podem surgir as tentações Podem suas contas Não tenhas medo Não tenhas medo Existe um Deus Oh 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 O mesmo Deus que te gringou, Ele irá te proteger, com sua força destruirá, nem uma pedra sobrará, e esse mundo logo irá cair, e a luz de Deus mais verá, e essa luz entrará, em teu viver, com sua força destruirá, nem uma pedra sobrará, e esse mundo logo irá cair, e a luz de Deus mais verá, e essa luz, essa luz entrará, em teu viver, essa luz vai entrar, em tua vida ок Judaism Antigrania 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 O que é isso?